Ainda em Brasília, a tropa de choque atirou contra trabalhadores que protestavam na rodovia DF-140, próximo à divisa com o estado de Goiás. Um homem, aparentemente desarmado, foi atingido no olho direito. Veja no vídeo dos Jornalistas Livres. Acertaram o senhor ali. Caiu no chão. Continuam atirando, olha. A população já correu, eles continuam atirando. Foi no olho, velho. Acertaram o olho dele.